Passado algumas horas da morte de Pedrinho Matador, nós já temos algumas informações sobre como se sucedeu as dinâmicas do fato, principalmente a forma dolorosa como ficou o corpo dele e também como ele morreu. Mas eu te contei nesse vídeo, então já ativa o sininho de todas as notificações, deixa teu like e compartilha com a amiga. É o seguinte pessoal, o que se tem de mais aceito até agora é o seguinte. Ele estava saindo da casa dele, próximo à localização onde ele morava em Mogi das Cruzes. É interessante ressaltar que um vacilo dele foi colocar um vídeo no TikTok onde marcava esse local em Mogi das Cruzes um bar onde ele ficava próximo de uma sinuca, então mais ou menos isso ajudou muitas pessoas a planejarem o que aconteceu. E ele estava caminhando naquela região quando de repente um carro parou a ele e duas pessoas abriram fogo. Inicialmente tinha-se a versão que os tiros teriam pego na sua frente, na parte posterior do corpo. Entretanto, depois chegou-se essa informação que quatro tiros teriam pego na parte das costas. Isso explicaria porque nós vi imagens que vazaram nas fotos, ele está caído com o rosto no chão, como se tivesse sido surpreendido. Ou seja, ele nem sequer talvez tenha visto quem atirou nele. É tão interessante falar que por conta disso a maioria dos tiros acertou a região vital, o que impossibilitaria ele sobreviver. E o mais bizarro e curioso desse caso é o seguinte, é que os criminosos que fizeram isso lá na frente trocaram de carro. Ou seja, utilizaram um carro para abordar ele e atirar e depois trocaram de carro para despistar qualquer tipo de perseguição policial. Ou seja, dando a entender que seria algo premeditado, que descobrir a localização dele foi crucial para que ele conseguisse executar ou até mesmo acelerar um plano que poderia ser até futuro. Então o fato foi crucial, ele postar um vídeo onde tinha uma localizaçãozinha dele lá. Então tomo muito cuidado ao postar foto ou vídeo na internet, que pode inclusive expor a tua localização.